Reavivados por sua palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Enquanto a igreja está buscando reavivamento e reforma, como é que nós podemos evitar as coisas que desagradam a Deus? Sabe, Deus tem promessas de salvação e restauração para o povo dEle Se nós confiarmos nessas promessas, nós viveremos para agradar o Senhor Falando a verdade com o nosso semelhante e julgando retamente nossas questões segundo a verdade em favor da paz Não pensaremos mal no nosso coração contra o próximo, nem amaremos um juramento falso Assim, nosso testemunho atrairá o mundo inteiro para o Senhor Deus planejara que Jerusalém estivesse de novo em um lugar seguro Em que as pessoas idosas pudessem se assentar nas praças repletas de meninos e meninas brincando Para aqueles que habitavam em uma cidade invadida pelos conquistadores A promessa de ruas seguras para jovens e idosos parecia um sonho Em vez de permanecer para sempre uma nação pequena, subordinada O povo de Deus deveria ser um imã para o qual as nações seriam atraídas para adorar o Senhor A expressão todas as línguas em Zacarias capítulo 8 verso 23 indica que a profecia previa e ainda prevê um movimento mundial Os relatos dos evangelhos dizem que essas promessas messiânicas começaram a se cumprir no ministério de Jesus E hoje como igreja somos o Israel de Deus conforme Gálatas capítulo 6 verso 16 O Israel de Deus que deve levar a luz da salvação até os confins da terra Dessa forma o povo de Deus pode ser uma grande bênção ao mundo Você pode ver isso tudo e muito mais lendo hoje Zacarias capítulo 8, ok? Você ouviu Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior